Daniela, vou pegar aqui, vou interromper e pegar aqui naquela... Falámos há pouco das palavras brasileiras, portugueses, português do Brasil, eu acho que já é outra língua brasileira. E então ia desafiá-la para a Daniela tentar adivinhar algumas palavras que nós temos em Portugal. Já vem aqui há muitos anos, portanto isso se calhar vai adivinhar todas. O que é uma sebenta? Olha, sebenta... Uma pessoa que tem sebo? Olha. Apostila, jamais. Não chegava lá? De jeito algum. Em Portugal é uma sebenta. Isto, piroso. O que é piroso? No Brasil. Piroso não é nada no Brasil, brega. Não, em Portugal é piroso. Piroso, brega, mas vocês não chamam de música. Pimba, sei lá, uma coisa assim, não? Ah, também. Acumulamos. Há pouco falou. Elétrico, eu sei o que é. É aquele carrinho aqui que fica andando o bonde, é isso? Esse eu sei. Turista, turista, turista. Turista, né? Afinal de contas, eu aprendi o que era elétrico na primeira vez que eu vim aqui. E esta? Eu sei o que é talho. Peraí. Ai, meu Deus, o que é? Eu sei o que é, mas não estou a me lembrar. Exato. Sabia. Açougue. Ah, mas tem uma coisa que é porra. Toda vez que eu passava por uma cidade, acho que era Guimarães, alguma cidade assim, que nós ia para um lugar e passava por lá e tinha assim, churros, não sei o que, e porras. Porras. Churros e farturas e... É porras no Brasil é um nome feio. E eu não vou explicar o que é, vocês leiam no dicionário, ok? Porque eu sou uma boa moça. E aí eu passava e dizia, eu tenho que descobrir o que é essa porra. Que é assim que o baiano fala. O baiano fala em três palavras, ele substitui qualquer coisa por porra. Qualquer palavra ele substitui. É a Porto. E eu depois descobri o que era. Eram churros com recheio. Com recheio, é verdade. E no Brasil fica todo mundo curiosíssimo em saber que porras são aquelas. Porras e chaves. Paragem. O que é paragem? Não é um ponto de ônibus, alguma coisa? É um ponto de ônibus, acertou. Presumi. E essa? Não é uma fruta? Isso é lixias, isso é lixias. É quase. Ah, é lixia. Ah, é verdade. Água sanitária. Eu também já tinha ouvido falar. Água sanitária. Mas eu não repetiria isso facilmente. Estamos quase a acabar. Penso, penso são absorventes higiênicos, são? É um band-aid. Ah, é tudo que é absorvente ou... Não, não, o band-aid é o penso rápido, vocês chamam o band-aid pela marca. Eu já entendi, porque tem os pensos rápidos e os pensos lentos. Sim, sim, esse é a renova, é a renova cá. É só mês a mês. Quem pensa lento, compra um penso rápido. E assim por diante, para ajudar. Bota na cabeça. E esta? Bem o que o Fernando pensou, disse, pensar é não compreender, não é? É verdade. Capachinho deve ser um pequeno tapete, algo assim, não? É, é um pequeno tapete, mas para pôr na cabeça. Não deixa, não deixa de ser um pequeno, um pequeno, um pequeno tapete para... Não deixa de ser um pequeno tapete, não deixa de ser um pequeno. Obrigado.